Extra, extra! Campeonato Carioca tá confirmado! Quinta-feira, Mulan, Balibangu! E no sábado, Vasco e Macaé! Será que vai voltar mesmo essa parada? Sei não, hein? O presidente do Fluminense, do Botafogo, falou que vai à justiça e não vai ter campeonato. Então, roda a vinheta aí, que depois da vinheta eu explico pra vocês toda essa treta. Pra lhe dar, meu coração, pra lhe dar! Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso, Clube de Regatas Vasco Dragão. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Bom, rapaziada, dá aquela moral, segue a gente lá no Instagram. Deixei um bom dia bem bonito pra vocês, dá uma olhada lá no Instagram. Que bom dia que eu deixei. Não vou falar o que que é, não vou deixar vocês curiosos. Olha lá, que tá sensacional. Temos feito um trabalho muito bacana lá no Instagram. Duelo Futebolaço, tem textos escrito à mão por mim. Tem várias situações, react de jogo, lances de gols do Vasco. E muita coisa bacana que eu faço por lá. Em breve, nossos vídeos estarão também no IGTV. Você poderá assistir os nossos vídeos lá pelo Instagram também, beleza? Bom, voltando aqui à nossa pauta. Ontem a reunião da Fergie começou 5h30 da tarde. E paz, meus senhores, acabou de madrugada. Eu, inclusive, tava gravando meus giros de notícias. Podem ver que subiu ontem. Era 11h e pouca. Pô, foi nem possível, cara. Esse arbitral não vai acabar não. Fui, quer saber? Vou deixar pra dar essa informação amanhã. Porque sei lá quando vai acabar isso. Vou subir vídeo uma hora da manhã. Então, subi às 11h ali e deixei o arbitral pra comentar hoje. Bom, ficou uma recomendação do Campeonato Carioca voltar agora, quinta-feira. Por que recomendação, Dieguinho? Porque falta a prefeitura ainda, ó. Canetar pra poder liberar. Já tá liberado o treinamento. Inclusive, tem a lei ali, né? Da flexibilização. Tá liberando os comércios, shoppings. Estão sendo abertos. Inclusive, tá rolando um zoom, zoom, zoom aí. Que parece que vai vir um decreto aí e vai mandar fechar de novo. Porque não tão respeitando. Tem shopping que tá lotado. E pererepão duro. Mas, enfim. Vamos deixar a discussão do shopping pra depois. Vamos voltar pra nossa Seara aqui. Então, qual é a questão? Ficou combinado Fluminense, Flamengo e Bangu. Quinta-feira. Vasco e Macaé para sábado. É, para sábado. E Vasco e Madureira pro dia 24. Foi o que ficou combinado. Porém, o presidente Mário Bittencourt do Fluminense não concorda com a volta do futebol. Alega ele que hoje, terça-feira, os jogadores do Fluminense ainda vão fazer os testes da Covid. Pra saber se tem alguém infectado ou não. E aí, tava marcado os treinamentos em si só pra segunda-feira da semana que vem. Inclusive, acabei de participar agora de uma live lá no canal do Rica Perroni. Depois, vocês dão uma olhada do meio pro final ali. O Rica Perroni, ele tava discutindo essa questão da volta do Carioca. E aí, convidou algumas pessoas influentes de cada clube pra participar da reunião ali, né? Cada um da seu ponto de vista. Pegou o Zé Fogareiro, que é um dos maiores influenciadores ali do Botafogo. O Paparazzo Obrunego do Flamengo, que é o segundo maior canal do Flamengo. E pegou, me pegou, me pegou, me pegou mal agora. Me convidou, né? Nos convidou. E eu fui, né? Pra poder dar a minha opinião. Inclusive, depois vocês assistem lá, a live lá, que vocês vão ver um pouco mais das minhas opiniões. E o que que acontece? Dentro dessa live, o Rica Perroni disse que um dos argumentos que tão dando aí é que a estratégia do Fluminense e do Botafogo é não voltar a jogar o Campeonato Carioca. Por quê? Aí, como o Campeonato não foi inteiro, eles poderiam cortar o salário dos jogadores. Então, tá se discutindo, tá se dizendo isso nos bastidores aí, que é uma estratégia de Fluminense e Botafogo pra poder não pagar salário, né? Ou reduzir boa parte do salário alegando que os jogadores não terminaram o Campeonato Carioca. Mas, enfim, não vou nem levar pra esse lado da Seara. Vamos falar o que tá oficial, né? Não o que é ali de bastidor, até porque a gente não tem certeza se essa informação é verídica, ou é fake. Mas, enfim, a discussão agora nesse momento é essa. Inclusive, presidentes de Fluminense e Botafogo vão entrar na justiça. Estão alegando que não vão jogar a moda bangu e pra eles o Campeonato só teria que voltar em julho. Então, tá tendo toda essa treta aí e ficou marcado um novo arbitral pra hoje. Inclusive, lembra que no vídeo de ontem eu falei que a junta deliberativa do Vasco ali, presidente do deliberativo, Roberto Monteiro, presidente do administrativo, Alexandre Campello, presidente da Assembleia Geral, Faos Moussa, ali, e os outros poderes do Vasco iriam se reunir pro Campello entregar a lista, né? Fazer uma reunião pra entregar a lista, pra poder ver se não tem morto votando, aquelas atrocidades que normalmente tem no processo eleitoral do Vasco. Então, talvez essa reunião que era pra segunda, quatro da tarde, foi desmarcada pra hoje. E como vai ter um novo arbitral hoje, não duvido essa reunião de ser desmarcada. Ou talvez o Campello entregue a lista, né? Só entregue eletronicamente. Eles marquem para um outro dia a reunião ali pra poder discutir, aparar algumas arestas, etc. É importante você, torcedor, acompanhar isso aí, que é essa parada que vai definir como vai ser a nossa eleição no final do ano. Então, fique ligado toda vez que eu falar de eleições aqui, essas reuniões, é uma pauta muito importante pra vocês. Então, nesse momento agora, tá oficializado e não tá. Porque a Ferdi deu as datas pra poder voltar, o Vasco tá marcado pra jogar sábado, em São Januário contra o Macaé. Por outro lado, a Prefeitura tem que canetar ainda, dar o ok, e o Fluminense e o Botafogo estão prometendo ir à justiça. E vai ter uma nova reunião hoje. Então, vamos aguardar mais algumas informações, né? Fique tranquilo e se inscreva aqui no canal, ative o sininho, acompanhe o canal aqui, que tudo sobre essa novela aí, eu trago pra vocês. Cada hora é uma novela nova, né? É Marrone, é Ia Ia Tio Rei, agora é Volta Pro Carioca, não volta. Ih, caraca, é uma treta eterna. O brasileiro gosta de treta, gosta de tretar. Bom, rapaziada, e agora é a hora de falar daquele iPhone maravilhoso que o canal Futebolaço pode te proporcionar. E pra ganhar esse iPhone, é simplesinho, é o seguinte, você faz um pequeno depósito de R$25,00, ou a partir de, e manda esse primeiro link que tá aqui no comentário fixado. Você vai clicar naquele link, vai ter ali o link da 1xbet, vai clicar, e vai se inscrever no site ali, e vai fazer eu pagar o boleto, e manda esse comprovante pro e-mail aqui do canal. futibolaco2019 arroba gmail.com Aqui na descrição do vídeo tem ali, e-mail comercial do canal, se você não quiser digitar errado, você copia ali o e-mail certinho, e manda esse comprovante pro nosso e-mail. O sorteio é sempre feito numa live, ao vivo, aqui no nosso canal no YouTube mesmo, no final do mês. Semana que vem, eu vou fazer esse sorteio desse iPhone maravilhoso aí, não tenho data definida ainda, mas é só acompanhar o canal, que eu vou dizer pra vocês qual é o dia. Normalmente eu faço essas lives dia de sábado, normalmente, mas ainda não tá certo. É só você acompanhar aqui o canal, que você vai saber quando vai ser feito esse sorteio. A 1xbet é a maior global bookmaker do mundo, parceira do Chelsea Barcelona no Livre, patrocinadora do Campeonato Brasileiro, e também parceira aqui do canal Futebolaco, eles pagam rápido e pagam muito bem, dão uma grana muito boa, lembrando que você tem que ser maior de 18 anos, pra poder apostar, beleza? Então, venha pra 1xbet, a 1xbet é parceira do canal Futebolaco, você pode ganhar tanto nos eletrônicos, também, quanto nos esportes tradicionais. Olha, o alemão voltou, o espanhol voltou, o italiano voltou, e o brasileirão tá pra voltar. Quem sabe se ainda pode virar uma graninha apostando no jogo do Vasco. Tamo junto. Bom, rapaziada, e agora eu tenho uma notícia boa aí. Qual é a notícia boa? Tales Magno treinou no coletivo ontem, normalmente, na equipe titular, e olha, não foi só ele não, Bruno César treinou na equipe titular. Será ele o herdeiro da vaga deixada por Marrone? Eu vou colocar um trechinho na tela pra vocês. Uma jogada iniciada pelo Bruno César, ele mete no Tales Magno, vai pra área, recebe o passe depois de novo, e coloca pra trás, não sei quem ali, acho que é o cano, chuta, a bola bate e volta, a imagem tá um pouquinho distorcida, e acaba saindo gol, ou seja, Bruno César iniciando o jogado na intermediária, terminando, pisando na área lá, dando assistência, pra sair o gol do Vasco. Então, Tales Magno está recuperado, tá treinando, você vê ele balandando, indo pra cima ali já, com desenvoltura, tá recuperado da confusão, ou seja, futebol voltando, teremos Tales Magno, dando as suas pedaladas envolventes, e também, Bruno César, visivelmente mais magro, tá sendo testado na equipe titular. E outra situação também, o zagueiro Breno, estão treinando, rapaziada, normalmente, ou seja, poderemos ter ganho, um baita reforço de peso, tu imagina o Breno bem, 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 Breno de 2018, 2017, voando, Breno encastando a zaga, Pikachu voltando a jogar a bola, que ele sabe jogar ali na lateral direita, o Henrique ainda vai ficar, ali um pouco campeão, Andrei, Guarim, Bruno César, se jogar a bola, que ele já jogou um dia, temos ali, do lado, Tales Magno, Benites, ou ali, o próprio Vinícius, e o Cano, cara, eu já falei isso algumas vezes, o time do Vasco não é ruim, o time do Vasco é para ser campeão brasileiro, não, o time do Vasco é bom, e tem uns bons valores ali, começando, bom rapaziada, então é isso, me despeço por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, e deixe sua opinião, lembrando que, o vídeo acabou? A resenha continua aqui nos comentários, sua opinião aqui no canal Futebolaço, é sempre muito importante, então, depois que eu já dei a minha opinião, é uma troca, eu já opinei aqui, agora eu quero que você dê a sua opinião, e vamos bater um papo na nossa família aqui, que não para de crescer, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento, Diego em volta, Vasco, tamo junto, e ó, segue a gente lá no Instagram, não esqueça, Futebolaço,